Vamos novamente para os Estados Unidos? Porque a nossa âncora do Novo Dia, a Carol Nogueira, acompanhou a apuração dos votos durante toda a madrugada. E, Carol, o Breaking News veio no seu Novo Dia. Parabéns por ter dado em primeira mão o resultado e as previsões da CNN. Conta pra gente como está o clima na capital, Washington, e também uma surpresa. Ontem a gente discutia, alguns estados vão sair antes, outros depois. Saiu muito antes do que a gente esperava. Tudo bom, Uribe? Boa tarde pra você, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos ligados aqui no bastidor ICNN. Pois é, estamos aqui desde a madrugada, dando informação na CNN Brasil. Só pra contextualizar aqui, Uribe, estou em frente ao Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos. Hoje também teve eleição legislativa por aqui, daqui a pouquinho vou trazer até os números atualizados, mas já reforçando a informação com relação à maioria já conquistada pelos republicanos no Senado. Ainda tem a apuração acontecendo nesse momento. E na Câmara dos Representantes também, nesse momento, maioria republicana, mas números ainda serão atualizados. Está uma vantagem agora para os republicanos. Bem, Uribe, o que surpreendeu muita gente? A rapidez no estado da Pensilvânia. O que acontece? Já tinha uma expectativa para que Carolina do Norte e Geórgia fossem os primeiros estados pêndulo a divulgarem seus resultados. E assim aconteceu. A Carolina do Norte foi o primeiro estado que teve a confirmação da vitória de Donald Trump. Carolina do Norte, que em 2016 e 2020, votou a favor do republicano. Temos também o estado da Geórgia, que foi o segundo a divulgar o seu resultado, também durante a madrugada aqui nos Estados Unidos. No caso da Geórgia, a gente lembra, em 2020, uma vitória ali de Joe Biden, por uma margem muito apertada, cerca de 12 mil votos. Em 2016, Trump venceu por lá. E agora, em 2024, ele conquistou o feito novamente, levando o estado. Com esses dois estados nas mãos, então olhamos para a muralha azul. Havia uma expectativa de que o resultado da Pensilvânia fosse divulgado só no fim do dia de hoje. Mas, Wisconsin e Michigan poderiam ter uma divulgação dos resultados das urnas, ainda durante a manhã desta quarta-feira. Só que essa apuração foi mais rápida do que muitos imaginavam. E já tivemos a confirmação, então, do estado da Pensilvânia e, posteriormente, de Wisconsin. Pensilvânia, assim que confirma essa votação ao republicano, a Donald Trump, aí, então, o ex-presidente dos Estados Unidos, agora presidente eleito do país, vem a público, faz o discurso em seu comitê de campanha, antes, inclusive, de uma projeção oficial com relação aos resultados. Assim que ele garante os 19 delegados do estado da Pensilvânia, ele vem a público nesse discurso de vitória. Quando que temos, então, o número mágico sendo formado? A maioria do colégio eleitoral, quando é divulgado o resultado de Wisconsin, aí a CNN confirma essa vitória do republicano aqui nos Estados Unidos, que volta à Casa Branca depois de quatro anos. Wisconsin garante dez delegados a Donald Trump, e, então, ele leva mais uma vez a Casa Branca nessa disputa contra a democrata Kamala Harris. No caso da Pensilvânia, a gente teve um percentual, uma diferença entre Donald Trump e Kamala Harris na Casa dos 3%, e temos agora, então, aquela muralha azul. Portanto, estados que no passado votavam com o Partido Democrata, essa muralha azul sendo mais uma vez quebrada pelo candidato republicano, presidente eleito, Donald Trump.